Música Salve, salve galera da EBITV Show! Galera, mais um vídeo com o nosso querido Dr. Manzini Vocês entenderam qual era o nosso propósito? Traz reconhecimento pra vocês? Muita gente bombardeando com outras perguntas, outras questões Entrando nas nossas redes sociais e dando sugestões de temas Galera, dentro daquele nosso cronograma de 4 vídeos dessa série Nós vamos tratar agora sobre biotipos O que seriam biotipos? É os famosos tipos de corpo, ou como vocês chamam de shape O ectomorfo, mesomorfo e o endomorfo Vocês sabem muito sobre isso, já leram muito, já conheceram muito a internet Mas, talvez vocês não saibam A visão médica e científica do seu biotipo E principalmente, como você pode manobrar o seu biotipo Pra chegar no resultado que você precisa Será que o ectomorfo leva vantagem? Será que o mesomorfo leva vantagem? Ou será que é o endomorfo que é o cara? Vamos ver? Dr. Manzini novamente com a gente Dr. muito obrigado mais uma vez Por ter disposto o seu tempo aqui Pra contribuir com o conhecimento da galera A galera já virou fã de você, doutor E da sua experiência, do seu conhecimento Pessoal muito feliz aí de você estar conosco E a palavra é sua, doutor O que vamos falar hoje sobre biotipos? Como é que a galera pode se identificar? Como é que ela pode saber se ela é um ectomorfo Um mesomorfo ou um endomorfo, doutor? Beleza galera da RebTV Temos de novo aí pra tentar esclarecer um pouquinho as luzes de vocês Realmente estou começando a ficar um pouco mais tranquilo aqui Na verdade classicamente isso realmente é bem fácil A maioria das pessoas já buscam isso antes de entrar pra qualquer esporte Nós temos os três tipos, o endomorfo Que é o indivíduo preferilinho Na parte médica mais facilmente conhecido É o indivíduo que a gente brinca Nesse momento não quer dizer muito por altura Mas é o indivíduo mais atarracado Ele é mais estrutura óssea, mais larga É o indivíduo que anaboliza muito mais fácil O endomorfo E a gente tem... É o que a gente chama de um cara de estrutura óssea grossa né Óssea, o cara é ossudo Só o que acontece Normalmente são pessoas que tem um peso maior do que se espera em relação a altura Isso desde garoto Desde garoto Desde garoto ele era o gordinho da escola É o parroto É o parroto Também depende muito da parte que ele vai escolher Da categoria O que acontece é que esse indivíduo ele tem muito mais facilidade de síndrome de proteica E a musculatura dele pelas fibras que ele carrega com esse biotipo Elas anabolizam muito mais fácil Um problema quase sempre Eles anabolizam também facilmente Gordura E retém muito mais do que os outros biotipos Então são atletas na verdade Você vai ver que normalmente tem um ganho muscular muito mais rápido que os outros biotipos Mas sofrem também com outras consequências Como qualquer biotipo ele vai atingir seu objetivo Pode ser que ele responda mais rápido em termos de estímulo e tempo Mas os treinamentos são diferentes para cada biotipo A alimentação é diferente para cada biotipo Legal Doutor Um endomorfo ele vai ter a cinturinha de um ectomorfo? Nunca Agora doutor Um endomorfo ele pode ter um abdômen definido? Sim Com certeza Legal Depois eu tenho umas dúvidas aí Mas eu quero que você me explique primeiro doutor Explica para a galera aí agora sobre o mesomorfo Mesomorfo Que é o meu caso, eu sou um mesomorfo É na átomos que eu tenho aqui e é o mesomorfo Na verdade é aquele indivíduo que tem Tanto uma estrutura óssea Mio-articular Musculatura Muito mais equilibrada Tá Então ele tem tanta facilidade para o anabolismo Como para o catabolismo Tá O que que vai mudar muito isso? Exatamente Treinos específicos adequados Na verdade alimentação Recursos ergogênicos E logicamente O objetivo traçado Tempo Mas é normalmente um atleta bem dedicado Ele consegue bem os resultados dele Galera Como o próprio nome diz Meso Meso vem de meio É o meio inteiro Como o doutor mesmo falou É... Eu como mesomorfo Não necessariamente Vou ter o metabolismo acelerado De um ectomorfo Mas eu também não tenho Um metabolismo lento De um endomorfo Agora Olha o que que o doutor Manzini Tá trazendo inicialmente pra gente As características do biotipo Galera Preste atenção Tenta descobrir qual é o seu biotipo Em cima das informações que o doutor Manzini tá passando Porque conhecer o seu biotipo É um passo muito importante Pra você avançar no nosso esporte E não necessariamente no esporte De profissional de musculação Mas pra avançar nos seus ganhos Ou até mesmo nos seus objetivos Conhecer o seu biotipo É conhecer seu corpo E saber como é que você vai manobrar Pra chegar nos resultados Doutor E o ecto? Como é que é o ectomorfo? Ectomorfo é o A gente brinca que nem Mas é o gingalão Ele na verdade É o angelino Ele é O indivíduo Que tem Uma relação De composição corporal Normalmente Com baixa BF Quando ele criança Ele era como? Ah Extremamente mago Desprovido de músculo A gente brinca É uma musculatura muito alongada Normalmente São membros superiores e inferiores Muito longos E eles são mais estreitos né doutor? Mais estreitos E de cintura extremamente fina Então por isso que a sua pergunta inicial Estiluendo Conselho de rotação do biotipo Eu falo que os dois vão atingir seu objetivo Com certeza Com BFs baixos Com uma compressão muscular maravilhosa Mas dentro do seu biotipo Gente Isso é muito importante A frase que o doutor Manzini falou É séria Gente Não adianta você querer alguma coisa Que não faz parte do seu biotipo Eu tinha amizade com um atleta Que ele enfiou na cabeça Depois de uma certa idade De que ele queria ter a cintura fina Mas ele era um endomorfo Chegou um momento Que ele estava Tão catabolizado Ele tinha perdido Tanta massa muscular Porque ele estava aficionado Em ter a cintura fina Que ele parou Olhou e falou assim Cara Eu estou dando em murro Em ponta de faca Eu sou um endomorfo Eu não vou ter a cintura Do Felipe Franco Felipe Franco Um atleta pro Cheio de fantástico Ele é um ectomorfo Eu sou um exomorfo E o Mafra, por exemplo Nosso Big Mafra É um endomorfo Para eu chegar no volume De massa muscular do Mafra Se ele fizer o mesmo trabalho Que eu fizer Eu não vou conseguir chegar Com facilidade Eu posso chegar Numa simetria bonita Numa harmonia Mas o volume de massa muscular Do Big Mafra Vai ser muito difícil Porque é uma propriedade Do biotipo dele Ele é um endomorfo Eu posso chegar nele Se ele vacilar E perder Mas se ele vier Na mesma pegada Que eu No mesmo trabalho Que eu Como é que vai ser, doutor? Olha, eu conheço o Big Mafra Desde garoto Eu cuido dele Desde os 16 anos de idade Gente, se vocês conhecessem o Mafra A estrutura óssea muscular dele Aos 16 anos Era extremamente Extremamente endomorfo Nítico O moleque já nasceu grande Eu acho que o Mafra Nasceu com uns 8kg Qualquer dia eu vou perguntar Para a mãe dele Doutor Agora a pergunta Que não se quer calar Quais são as principais diferenças Na parte de dieta Primeiro Entre os biotipos? Olha, eu Para não ser muito Entrão na área Da nutricionista Eu vou te falar Que você tem que respeitar Que o endomorfo Ele é mais anabol Tanto para a parte proteica Como para a parte de gordura O que ele precisa comer tanto quanto é? Não Ele tem que ter uma alimentação Muito mais balanceada E muito mais adequada Dos seus macronutrientes Para que ele não saia Na verdade do objetivo E que acabe comprometendo Não o ganho muscular Que é fácil para ele Mas o ganho dele de gordura Galera Não acredita Que um homem de 120kg Por exemplo Como Mafra Coma mais Do que um homem De 90kg Isso não tem nada a ver Você não come de acordo Com o seu peso Você come de acordo Com o seu biotipo O Dr. Lanzini está dizendo Um endomorfo Precisa de muito menos comida Do que um ectomorfo Para construir massa muscular Correto, doutor? O ectomorfo Como você mesmo comentou É o meio inteiro Depende muito De como anda o treinamento dele E como está Já a compressão muscular dele A maturação muscular dele Para ele adequar Na verdade As necessidades Então um pouco Variado a necessidade Ele pode estar em fase De bulking Quando ele come muito bem Precoce Como você vai entrar agora E você vai trabalhar Na verdade Adequado Nessas mudanças Mas de uma maneira Muito mais tranquila Que na verdade O endomorfo faz Tá? Em termos de De adequar a alimentação Já o ectomorfo Ele é muito mais catabólico De natureza A fisiologia dele É mais catabólica Eu brinco com Um ectomorfo Sabe? Em qualquer estado De evolução Se ele simplesmente Parar de estimular Uma, duas, três semanas E tiver uma gripe Você É o atleta Que você olha E pergunta O que aconteceu? Porque ele vai Ele vai A perda A perda Então assim A necessidade calórica Toda essa distribuição De macronutrientes Para um ectomorfo É completamente diferente Para um endomorfo Por exemplo Galera É Meu Minha refeição Tá atrasada em 15 minutos Porque nós estamos aqui Batendo papo com vocês Como mesmo Morfo Eu posso me dar o direito Em perder aí 15, 20 Até 30 minutos Da minha refeição Um ectomorfo Ele não pode se dar esse direito Ele tem que ser muito mais regrado Muito mais concentrado Muito mais ortodoxo Na sua rotina de treino E na sua rotina De alimentação Mas doutor Eu tenho Muita gente Que me manda direto Muita gente Pedindo Conselho Conversando Comigo E dizendo Renato Eu vou desistir Eu sou ectomorfo Eu ganho 3 quilos Pego uma gripe Perco 2 Eu ganho 4 quilos Entendeu? Acontece alguma coisa comigo Eu falto 2 dias no treino Eu perco 1 quilo Eu vou desistir Eu acho que a musculação Não é pra mim Ectomorfo Tem que ficar na rua Pra ser corredor Fundista Pra ser um Maratonista Um nadador Porque eu não consigo Construir massa muscular Se eu Analisar isso Doutor Vamos Vamos Sem demagogia Gente Vou fazer uma pergunta direto Doutor Nanzini Doutor Um ectomorfo Só cresce a base De anabolizante Ou não? Com certeza Não O que acontece com essas pessoas Tanto doutorando Eles esquecem alguns primórdios Importantíssimo Quando se tem uma visão De se tornar no dia um atleta Ou de se buscar só um corpo atlético Que o agrade Precisa ter tempo Precisa ter paciência Eu diria primeiro Para essas pessoas que estão sem paciência Tem um comprometimento Ele treinou ali Pra ele Muitos dias O que que é treinar muitos dias? Com um atleta do seu nível Treinar muitos dias Eu diria que não são dias São anos Na preparação mesmo Pro Mr. Samus Eu fiz 5 meses de preparação Perdi 3 dias de treino Em 5 meses Entendeu? O que acontece na verdade É que Precisa Treinos Treinos Específicos Então Buscar profissionais adequados Para a orientação Tempo de treino Uso de recursos ergogênicos Cabe sim Agora Lembra que nós temos 5 categorias De recursos ergogênicos Lembra que eu disse Que podem ser usados Um Ou mais Associados ao mesmo tempo Ou em tempos distintos Mas O ectomorfo Ele realmente Tem equitação objetiva Dentro do biotipo dele E extremamente Buscar isso Com muito Muito afim Então Acontecerá Para ele mais fácil Quedas Em termos de imunidade Quedas Em termos de Perdas catabólicas Por dificuldade de treino Sim Mas ele vai ter Que entender isso E readequar isso daí Desistir É a coisa mais fácil Existir Só que ele também tem uma vantagem Doutor O ectomorfo Quando coloca o shape O ectomorfo Como constrói o corpo É um corpo muito bonito Porque é uma cintura Muito fina Geralmente o dorsal Vem alongando Aquela cintura E fica no famoso V-shape O shape em verde Esteticamente falando É muito bonito É verdade Eu falei que o ectomorfo Nasceu para ser Mencizique É o corpo Que a gente Corpo de praia É o surfista Na praia Que você olha e fala Que é um copinho de sorvete É um triângulo Na verdade E fica bonito E fica bonito né doutor É bonito Esteticamente É o cara É o cara Pronto Isso aí Então gente Analisa seu biotipo Em cima das bases científicas Que o doutor E as suas vantagens E as suas vantagens Cabe a você Entender isso Talvez você Ectomorfo Não precise Ficar tantos dias Na dieta Sem uma queda Né doutor Na verdade Eu sei que vou lembrar Já acontece Comumente Esse mesmo Ectomorfo Que te passa a dúvida Ele vem ao meu consultório E ele tem que entrar na dieta Do endomorfo Porque o endomorfo Que ele conheceu Por exemplo E fala Poxa Mas aquele shape Fantástico E com qualidade Ele conseguiu Comendo só isso E ai você fala Não meu amigo Mas o treinamento Não pode ser o mesmo Estudo dele E a sua alimentação Tem que ser extremamente diferente Vá ao nutricionista Para readequar Toda a sua composição Dos macronutrientes E ai a pessoa Ela pensa Que isso Vai torná-la gorda Ou que vai tirar Toda a estética É o contrário Ela não está entendendo A vantagem Que ela tem Frente as desvantagens Mas ela tem que ter Treinamento adequado Alimentação adequada E principalmente O endomorfo Tem que ter um Descanso adequado Tem que ser mais regrado Muito mais regrado Eu costumo falar o seguinte Que protocolo Gente Protocolo Quando eu falo protocolo É Treino É Muscular Treino Alimentação Descanso Protocolo É um sapato O que Cabe no meu pé Não necessariamente Cabe no pé Doutor Manzini Gente Não pega a dieta De uma outra pessoa Que queira fazer Para ter o corpo dela Porque essa dieta Foi feita Para ele Serve para ele Não serve para você É o sapato dele Então O que o Doutor Manzini disse É Ectomorfo Você vai ser Muito mais disciplinado Mas também tem guerra Não é doutor É o cara que uma vez por semana Uma queda é saudável Precisa E o endomorfo O endomorfo Na verdade eu digo Que é o cara constante É O endomorfo É aquele cara Que vai ter que comer Sempre pouquinho Ele vai ter que conviver Com a fome E vai ter que conviver Com a fome Doutor É uma coisa normal Quem conversa com o Bic Fala O Bic está sempre com fome Na verdade O que eu gosto De colocar por último É que Respeite o seu biotipo Então Entenda que A alimentação também Ela não pode ser única E constante Existem fases Nessa evolução Então O ectomorfo Não adianta ele pegar uma dieta Hipercalórica Hiperproteica Na internet E sair com o médico novo E manter isso E manter o mesmo treino Para um período longo Por isso que O nutricionista Um médico Para acompanhar seus exames E um preparador Adequado Para treinos Adequados É o que vai ser ideal Galera Espero que vocês tenham gostado Da explicação Espero que vocês Consigam reconhecer E utilizar esse conhecimento Para reconhecer O seu biotipo E a alimentação correta Tamo junto sempre Doutor Mais uma vez Muito obrigado Obrigado Ele está ficando bom riscando Daqui a pouco Ele está lá na Globo Ah